Quem aí ama uma casa perfumada? Eu amo! Anota essa dica. Essência no rolo de papel higiênico. Deixe seu banheiro bem perfumado. Outra dica é colocar a essência no algodão, coloca no cesto, depois você coloca o saquinho por cima. Mas o cesto tem que estar limpo, hein? Adoro! Esse difusor de tomada, a gente deixa o perfume super agradável nos ambientes. Eu coloco no closet, na sala, na cozinha. Na cozinha eu coloco essência de melancia. Outra dica é você borrifar água perfumada no sofá, na cortina, eu coloco em tudo, no tapete. E o clássico aromatizador de ambiente que você borrifa no ar mesmo. Ah, essência na água do purificador de ar. Eu pingo a essência na água que fica no purificador. Olha só que bacana! Mas é legal usar a mesma essência, gente, pra não dar aquela mistureba de cheiro, tá? E também tem aromatizador de varetas. Mas eu indico pra ambiente pequeno, tá, gente? Grande eu acho que não perfuma tanto.